O que você fez no mercado hoje? Não. Deu branco, xixi? Volta lá. O que é isso do gestor? Ah, isso é deles! Foi tão louco! Você no mercado hoje é ótimo. Sabado, eu tô tão... Deu branco, xixi, mas é muito bonito. Eu tô da minha vida de casa? Sai da personagem. Sai da personagem. Ela ficou meio envergonhada do marido, errar texto, né? Eu fiquei com vergonha de contar pra todo mundo que faz mercados assim.